Como mudar o nome no Facebook? Esta é a forma mais correta. Olá, seja bem-vindo. Neste vídeo vou te mostrar passo a passo como você pode alterar seu nome no Facebook. Seja para usar um nome diferente, corrigir um erro de digitação ou simplesmente mudar seu nome. Meu nome é Elisa Stênio e então vamos começar. Agora, então aqui já conectado no meu computador, vou te mostrar para você como mudar o seu nome na sua conta do Facebook. Então já conectado aqui no Facebook em uma das minhas contas de anúncio, vou clicar aqui na fotinha, vou clicar em configurações e privacidade. Aqui eu vou clicar em configurações e aqui nesta parte de configurações vai aparecer o nome. Eu vou clicar em editar e aqui aparece para mim a opção de fazer a alteração do nome. Eu vou colocar aqui no nome do meio, vou colocar meu nome aqui no meio, tá? Eu posso fazer a alteração tanto no primeiro nome quanto no sobrenome. Então, como já está tudo ok aqui, eu vou só acrescentar o nome do meio, mas você pode fazer qualquer alteração, tá bom? Pode mudar o nome tranquilamente. Uma observação muito importante, se você alterar seu nome no Facebook, não poderá alterá-la novamente nos próximos 60 dias. Isso é muito importante. Então, vou fazer esta alteração e vou conferir a alteração. Quando eu clico em conferir a alteração, ele vai te trazer mais opções de nome. Como o nome que eu já fiz a alteração já está selecionado, vai ser o nome que eu desejo. Aqui eu vou salvar alterações e ele vai pedir uma senha da conta do Facebook. Ao digitar a senha do Facebook, você vai clicar em salvar alterações. E aqui já está feito, aparece para você o nome já alterado, com o segundo nome que eu acrescentei e o último nome. Espero com este vídeo ter ajudado a você. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.